Eu sou o cantor Luca Rodrigues, sou da cidade de Sericito, interior de Minas Gerais E a música pra mim é minha vida, é minha paixão Como dizer que não, que nunca me fez nada Depois de tanta dor Que causou pro meu coração Eu quis até morrer depois que fui embora E volta tão tranquila Depois que já não tem mais amor Sem você, ficou mais frio o meu inverno Parecia frio eterno Você é minha dor E agora, e agora fala que me ama E agora que não tem mais nada Diz que morre de amor por mim E agora, depois de ter chorado rios Depois de tanto ter sofrido Agora por fim, vai saber o que um dia eu vi Enquanto a chuva batia na minha janela Não podia dormir Não podia dormir, te esperava Buscava teu corpo, teu cheiro Sumiu em um mar de dor E agora, depois de ter chorado rios E agora, depois de ter chorado rios E agora, depois de tanto ter sofrido Agora por fim, vai saber o que um dia eu vi Agora, depois de ter sofrido É mesmo assim, que eu Pagar as contas, você virou público Trabalho na prefeitura da minha cidade como motorista Tá, M Nós da música, a gente precisa de vozes como a sua Que talento lindo Eu tenho uma inveja de quem tem voz bonita assim Obrigado Você como maestro pode até falar Eu achei que o arranjo ficou lindo Mas o corte da música do jeito que foi Eu achei que você fosse se perder na hora Eu falei, ai meu pai amado na hora daquela ponte lá Mas, meu Deus, você arrasa Obrigado Adriana, eu sei que vocês conversaram Chegaram ao consenso Se o Lucas segue com a gente ou não Qual é a sua resposta? A minha resposta pra você é mil vezes sim Obrigado Adorei sua voz Adoramos Obrigado, obrigado Luca, e aí? Passei Ah, que bom Caraca Tô muito feliz Muito feliz